Né, Geni? Um abraço, obrigado, viu? A Geni falou assim, você precisa ir doido dos olhos azuis, eu lembrei do Nicolas, né? Vamos, vamos. Legal. Oh, meu amor, me não fico triste, saudade que existe pra quem sabe ter. Minha vida é cigana, me afastou de você, por algum tempo vou ter que viver por aqui. Longe de você, longe do seu carinho e do seu olhar, que me acompanha. Já tem muito tempo, sem você a cada momento. Sou água de rio que vai para o mar, tem nova que veio pra molhar. Essa noite, que é você, pra mim você é linda. A dona do meu coração bate tanto, eu amo te ver. É a verdade que me faz ver. O meu coração bate tanto, eu amo te ver. É a verdade que me faz ver por aí. O meu coração bate tanto, eu amo te ver. É a verdade que me faz tanto, eu amo te ver. É a verdade que me faz tanto, eu amo te ver. O meu coração bate tanto, eu amo te ver. É a verdade que me faz tanto, eu amo te ver por aí.